O momento inicial da transição imposto pela pandemia, futuramente, quando olhado em retrospectiva, pode até parecer que tudo indicava o cenário que se instaurou, mas na verdade fomos todos pegos de surpresa. Nós do Colégio Couto Magalhães trouxemos uma resposta rápida e contundente, olhando para tudo que tinha sido acumulado, que parecia mais arco e flecha para a Terceira Guerra Mundial, mas com o apoio institucional conseguimos sair à frente e demonstrar rapidamente uma resposta que fosse à altura dos desafios. A adaptação para esse novo momento trouxe as suas dificuldades e desafios, sim. Foi uma quebra de paradigma para professores, alunos e para famílias, mas depois que o novo modelo foi se tornando cada vez mais familiar, foi enriquecendo muito a experiência de aprendizado. Para 2021, temos muitas perspectivas e mesmo perguntas. Para alguma delas ainda não há resposta, mas qualquer que seja o cenário, seja um retorno total ao presencial, seja um modelo híbrido, nós estaremos aqui prontos e preparados para oferecer o que há de melhor no mercado. Com toda essa expertise acumulada em 2020, nós daremos uma resposta à altura para qualquer que seja o cenário que tenhamos à nossa frente. Colégio Couto Magalhães, educação para transformar o mundo.